Agora é o seguinte, presta atenção, porque a polícia prendeu um homem que fazia ameaças contra a companheira e não contente o machão, ele foi lá na casa da ex-companheira dele, saiu quebrando tudo, pulseirinha. Cabra, sério, rapaz, eu vou ficar até quieto, você sabe quando eu fico nervoso. Calma, 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 pulseirinha, calma. Vai lá, Jean. Foi acionada a comparecer a uma residência no Jardim América por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem. Onde, segundo a denúncia, havia um casal brigando. No local, em contato com a vítima, a mulher de 38 anos, a mesma relatou aos policiais que convive com o autor, o homem de 33 anos, por cerca de 6 anos. E que, durante aquela madrugada anterior, se desentenderam, sendo que o autor, muito descontrolado, quebrou a porta e os móveis da residência, sendo armário, geladeira, fogão, entre outros. O homem estava totalmente descontrolado. Não contente, passou a ameaçá-la de morte, levando consigo a filha de 3 anos do casal e saindo, tomando rumo ignorado. Os policiais foram até a residência da mãe do acusado, o qual encontrava-se pelo local, junto com a filha. Diante da situação, foi dado voz de prisão ao homem de 33 anos, o qual foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências cabíveis. O que foi conduzido até a delegacia de polícia? O que foi conduzido até a delegacia de polícia? O que foi conduzido até a delegacia de polícia? O que foi conduzido até a delegacia de polícia... E a delegacia de polícia a protein daddy, ele tem industry foi, ela tem Dr. M Chaplin para as parceiras.